Brasil Oi gente, beleza a pausa da nossa plateia Está começando o Mega Fest Brasil pela TV Aberta São Paulo Obrigado aos nossos telespectadores espalhados pelos quatro cantos do país Em todo o estado de São Paulo Canal 9 da NET, Canal 8 da Vivo, Canal 86 da Vivo Digital Na página da TV Aberta.tv.br Na live do Facebook começa agora a nossa festa Então vamos se divertir porque está no ar o Mega Fest Brasil Muito obrigado a todos pela companhia, por a audiência estranhosa Muito obrigado de coração Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Na TV, divulgando o meu novo CD Aqui, Homem Bandido Que está vindo no mercado livre É só acessar o mercado livre Bane Lopes, Homem Bandido Adquira já o novo CD Está maravilhoso 14 faixas Todas inéditas pra vocês Curtir um bom sertanejo É isso daí Mary Lopes Muito obrigado Olá Este é o programa Luiz Alves Na TV Aqui Pela Rede TV Net Brasil Você pode interagir Nos envia sua mensagem Aqui quem está falando é o Francis Lopes Eu também estou aqui Na rede TV Net É forró até umas horas Valeu A gente vai começar Oi gente eu sou Anastasia Forrozeira E estou aqui na rede TV Net Fica com a gente Adivinha quem está falando Não corre, não corre Isso aí é amestado Eu também estou aqui Nos fonsados Na rede TV Net Amestado Alô galera Alô Rede TV Net Em prol Portal de sucesso Beijo no coração de vocês Olá galera Eu sou o Zezinho Barros E a onda é Luiz Alves na TV Pela rede TV Net Esse grande amigo Alô Luiz Alves Aquele abraço Zezinho Barros Ao vivo pra você E a onda é Este é o programa Luiz Alves na TV E hoje Eu estou ao lado aqui Do meu amigo Orlando A daos A daos A daos A daos A daos A daos Amém. Amém.